O Poeta é Eterno O Poeta é Eterno O Poeta é Eterno Foi a boiada longa do meu tempo A passo lento em silêncio andando Meu coração, velho boiadeiro Sabe que chega, mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aberto as suas flores perfumadas Igual a um dia a paineira velha Sua sombra serviu pra descansar Boiada, velha avenida Onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Se a dor se escreve em lápis de pedra Hoje encontrei em placas reluzentes Meu nome escrito a brilhar Por que esta homenagem recebi Compreende Foram quarenta anos de trabalho Que felizmente estão reconhecidos Quando os meus versos para o céu voarem Em minha terra Em minha terra alguém os tenha lido Velha avenida Velha avenida Onde deixei E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Em minha terra foi Que felizmente está todo Ele apaixonado zur Singlo Ele apaixonado Ondearena